Presidente, explica para a gente o porquê do cancelamento dessa sessão, o que foi que aconteceu para a população de Palmas poder entender todo esse ocorrido. O projeto veio pela metade, ou seja, veio brincar com a cara do nosso parlamento. O projeto não cumpriu a lei federal, onde tem no artigo 4 todos os requisitos para que possam protocolar esse projeto de lei. Então, na justificativa desse projeto enviado para nós, consta que foi assinada uma minuta do protocolo, mas ela não veio anexada, não veio planilha orçamentária de onde vai ser tirado o dinheiro, não veio quantas vacinas serão compradas, não veio também quantas pessoas serão vacinadas, qual será o custo dessa vacina. O projeto chegou pela metade. A gente precisa saber quantas vacinas serão compradas, quando essas vacinas chegarão até nós. Então, simplesmente chegar, mandar um projeto pela metade. Eu recebi ontem às 10 horas e 27 da noite, estudei o mesmo pela manhã, convoquei todos os vereadores. Como é que eu mando mensagem dizendo que não é para fazer a sessão? Não posso fazer isso. A sociedade tem que saber que estão brincando com o parlamento, estão brincando com vidas. E o projeto, ele não veio completo. O projeto não cumpre a lei federal. A sociedade, nós vereadores, não vamos saber quantas vacinas, quem serão vacinados. Então, está errado. E pela minha prerrogativa, como presidente dessa casa, o artigo 104 diz que eu posso devolver esse projeto até três dias para que ele seja sanado, essas irregularidades. E eu convoco a qualquer hora, a qualquer momento, outra sessão extraordinária. Nós estamos aqui para trabalhar e é para isso que nós viemos. Então, a qualquer momento, a qualquer hora, quando esse projeto chegar aqui novamente, no nosso protocolo, nós iremos convocar todos os vereadores para votar num projeto realmente verdadeiro e que cumpre toda a legislação pertinente e não uma brincadeira.